Olá, meu amigo. Eu vou fazer para você uma pergunta que eu tenho feito para várias outras pessoas aqui por perto. Está ruim para você também? É, eu sempre pensei que quanto mais você trabalhasse e fizesse o seu trabalho bem feito, mais você ganharia. E sempre foi assim, quer dizer, sempre não, houve uma época que não foi. Mas atualmente o negócio está mal parado, tem alguma coisa estranha. Por exemplo, eu recebo a minha aposentadoria do INSS e eu sempre procurei complementar a minha renda através de anúncios no AdSense. Eu tenho sites com anúncios no AdSense desde o início do programa aqui no Brasil, com a Alma Carioca. Assim que o programa começou, eu comecei. E tive um crescendo, certa receita foi sempre subindo. Eu tive uma parada, uma queda, na época do mensalão. Aliás, foi uma época horrível para se ganhar dinheiro com anúncios. Eu acho que muita gente sentiu isso também. Porque o pessoal na parte da tarde, em vez de ficar navegando pela internet, preferia ficar assistindo julgamento pela televisão. Então, isso fez com que as visitas aos sites, que naquela época o YouTube era um negócio que não tinha um valor assim como tem hoje. Eram mais os sites e blogs. Então, o pessoal, em vez de entrar em sites e blogs, preferia ficar assistindo julgamento diário pela televisão. E foi péssimo. E depois acabou o mensalão, a receita voltou a subir novamente. Depois houve a época que os blogs e sites deram uma estagnada, porque os anunciantes todos correram para o YouTube. E aí o negócio seria no YouTube. Claro que tem muita gente querendo ficar rica de uma hora para outra ir com o YouTube. O negócio não é bem assim. Não são todos que ganham algum dinheiro com o YouTube. Isso aí é a custa de muito trabalho e de muita divulgação, muitos inscritos. E um trabalho que não é recompensado para todos. Mas tudo bem. Você fazendo o seu trabalho direitinho, seguindo as regras, as normas e os conselhos dos mais experientes, você consegue faturar alguma coisa. Então, eu de julho para cá, eu comecei a dar uma incrementada no meu canal. E ele começou a subir rapidamente a quantidade de inscritos e a própria receita. Eu até fiquei animado. Não era uma receita grande, mas dava para complementar a minha renda. Então, julho foi um bom movimento. Agosto, setembro. Agora, outubro está parado praticamente. Eu faltam, para mim, 200 inscritos para eu chegar a 28 mil. Isso aí eu conseguia antes, em algumas horas, em pouco tempo. Agora, eu estou parado há dias lá e não aumento o número de inscritos no site. Por falar nisso, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, vai me dar uma força aí. E ajude aqui esse amigo. Então, o negócio parou. Houve uma coisa estranha. Eu falei com outras pessoas que também têm canal no YouTube e senti que isso não é só comigo, não. Tem muita gente se queixando. E cada um tem uma percepção diferente. Há quem diga que o YouTube não está notificando praticamente todos os seus inscritos. Toda vez que você publica um vídeo. Houve aí uma redução. Redução essa que houve também no Instagram, no Facebook. Quando você publica alguma coisa, não é todo mundo que sabe que você publicou. Eu não sei se isso está cabendo aqui no YouTube. Eu deixo até a pergunta no ar. Se você sabe. Porque eu acho que nem todos os seus inscritos estão recebendo as notificações. Mas foi o que me disseram. Não sei se é verdade. Estou perguntando e levantando o assunto. Mas, de fato, há uma queda. Aí eu vi aí o comércio. Perguntei no comércio. Fui lá no mercado e tal. Perguntei lá. O movimento caiu? Olha, caiu muito. Outubro já era para estar subindo. Outubro, novembro e dezembro são meses que, perto da época de festas e tudo, já começa o movimento a crescer. O pessoal em setembro recebeu o décimo terceiro do INSS. Então, esse mês já era para estar melhorando. E não está. Você vai no mercado até em dias de promoções. O negócio está vazio. Você vai em outras lojas aí. Acho que tinham que fechar. Já fecharam. Acho que ainda estão abertas. Se seguram como podem. Mas também não investem. Então, paradas. É o que eu vejo. Não sei. Como eu pouco saio daqui. Eu estou em uma vilazinha pequena. Não sei o que está se passando na cidade grande. No grande comércio. Mas eu estou achando que está meio devagar. Por isso é que eu faço essa pergunta. Está ruim para você também? Ou é só comigo? Ok. Porque eu estou procurando solução. Eu quero resolver. Eu não quero em novembro repetir outubro. Eu espero que com as eleições, se o problema for política, eu acho que depois das eleições então deverá retomar o crescimento, né? E até dependendo do resultado, se for aquele esperado, eu acho que a economia já vai começar a crescer a partir de novembro. Não vai nem esperar a posse. Vai ser uma coisa imediata. Entendeu? Então, eu espero estar nessa canoa também. Agora, me digam alguma coisa. O que vocês acham? Bote aí nos comentários. Se inscreva se não for inscrito. Eu quero chegar logo a 28 mil. Está faltando pouco. Depois nós vamos chegar a 30. Rapidinho. E eu quero ver se até o fim do ano estamos com 35 mil inscritos. E esse é o projeto. É a meta, né? Está bom, pessoal? Então, o tempo aqui está meio esquisito. Eu acho que vem chuva aí. Mas, de qualquer maneira, o trabalho não pode parar. Está legal, pessoal? Um abração para todos e até o próximo.